Amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição de quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, dia de São Bruno, Santa Maria Francisca e Santa Erotides. Estamos na vigésima sétima semana do tempo comum. A fase da Lua é quarto crescente. Começou no dia 2 de outubro. Estamos no 279º dia do ano, faltando 86 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano da Primavera Brasileira, que iniciou-se no dia 22 de setembro. Outubro é o décimo mês do ano, tem 31 dias, é o mês consagrado ao Rosário e às missões. É o mês das crianças e da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Comemoração no dia 12. Tem muitas lojas já fazendo suas promoções para o dia das crianças. É o mês do professor, mês do médico, da aviação brasileira, do balconista. E estamos no início da semana da criança. Estamos na semana da criança. É importante a gente citar aqui. Olha, dia 6 de outubro, quinta-feira, é dia do tecnólogo, dia mundial da paralisia cerebral também. Entre outras comemorações. Indicadores econômicos, salário mínimo nacional vale R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação em queda, 8,3% nos últimos 12 meses. Medida pelo IPCA do IBGE. Nós temos até deflação no Brasil, ou seja, queda do custo de vida. Agora vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, na quarta-feira, dia 5 de outubro. O café arábica bebida dura fechou com a saca valendo R$ 1.192. O arábica bebida Rio, R$ 1.008. E o conilombica corrida tipo 78, R$ 691. A Bolsa teve alta no mercado financeiro em São Paulo. A Bolsa de Valores, a B3, fechou em alta de 0,8%. Totalizando 117.197 pontos. Um bom número de pontos na Bolsa, hein? E o dólar teve baixa de 0,3%, cotado a R$ 5,18. Vamos lá, agora outras informações. Agricultura com Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição no dia 30 de outubro, em segundo turno, recebeu representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, a bancada ruralista composta por senadores e deputados federais que apoiam o setor. O encontro foi no Palácio da Alvorada, em Brasília, na quarta-feira, 5 de outubro de 2022. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deputada federal e senadora eleita, esteve presente. O deputado federal, pelo PP, aqui do Espírito Santo, Evair de Melo, reeleito em 2 de outubro de 2022, também compareceu. É um deputado católico, está sempre presente nas ações do governo Bolsonaro em favor do Espírito Santo. Manchetes do Jornal A Tribuna, edição de quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. É o único jornal que circula de forma impressa aqui no Espírito Santo. Então, por isso que eu indico a vocês, né? Jornal A Tribuna, um abraço para todos que trabalham no jornal, para os proprietários e empregados. Coluna Pop Zap, Silvio Santos revela que não estava doente, sim com preguiça de gravar. Ele ficou alguns programas em casa, né? Ele não quis ir gravar, estava descansando, né? Está certo, 92 anos ele vai fazer, tem que descansar mesmo. Outra notícia, coluna de religião, cantor indicado ao Grêmio Latina em 2022, regrava a canção Ninguém Explica Deus. Eleições 2022, a votação para o Senado por município, no jornal A Tribuna, de quarta-feira. Câmaras vão ter novos vereadores. No futebol, o Vasco quebra jejum e segue firme no G4. Estaleiro vai criar 6 mil empregos para construir nova plataforma. Olha que notícia boa! Petrobras faz investimento bilionário e fecha acordo com Estaleiro Jurong, localizado em Aracruz, aqui no norte do Espírito Santo, no litoral norte, para construir a P82. Trata-se de um navio plataforma, e que é o mais moderno do mundo, hein? Duração dos trabalhos deve ser de 3 anos, vai gerar empregos. Ingressos para o carnaval à venda na sexta. Mudamos de vida e não temos mais insônia. A cantora e compositora Bárbara B e o músico Márcio Castiga moram em uma Kombi, que também serve de palco para os shows do casal pelo país. É uma legenda de fotografia. 1 milhão e 200 mil não conseguem pagar contas no estado do Espírito Santo. Maníaco é preso no momento em que estuprava funcionária de loja. Copa do Mundo, álbum de figurinhas em A Tribuna. Mariana Campos ajuda os filhos na coleção de figurinhas. Agora, gente, olha, apoio geral para o presidente Jair Bolsonaro, ele recebendo vários apoios, isso é muito importante para o nosso país. É o momento dos cristãos, dos verdadeiros brasileiros, sensatos, aqueles que querem o bem do nosso país, concentrarem forças e orações no presidente Jair Bolsonaro. Apoio nacional e internacional a Bolsonaro. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para as eleições 2022, no segundo turno, no dia 30 de outubro. Trump gravou um vídeo pedindo votos para Bolsonaro e escreveu elogios em seu endereço eletrônico. Governador de São Paulo também ao lado de Bolsonaro. O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o senador eleito pelo Paraná, ex-juiz Sérgio Moro, e o deputado federal eleito também pelo Paraná, Deltan Dallagnol, manifestaram apoio em segundo turno à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O Partido Social Cristão, PSC, da mesma forma, já declarou apoio a Bolsonaro. Garcia também apoiará em São Paulo o nome de Tarcísio de Freitas para o governo, o governo paulista, o ex-ministro Tarcísio de Freitas disputando. Ibanez Rocha com Bolsonaro. Olha, o governador reeleito de Brasília, Ibanez Rocha, foi outro nome importante, outro governador, a declarar apoio a Jair Bolsonaro na eleição presidencial, em segundo turno, no dia 30. Antes também manifestaram seu apoio o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, Rodrigo Garcia de São Paulo, Cláudio Castro do Rio, Ratinho Júnior do Paraná, e outros importantes líderes que estão vindo em seguida. Mais apoio, Michel Temer, a favor da reeleição. Vários órgãos de notícias na internet anunciam que o ex-presidente Michel Temer, do MDB, resolveu apoiar Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições 2022 para presidente da república. E o ex-ministro da infraestrutura também, Tarcísio de Freitas, para o governo de São Paulo. Enquanto isso, uma CPI sobre pesquisas eleitorais está sendo armada no Congresso Nacional, está sendo pensada. No Congresso Nacional é forte a tendência pela instalação de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os institutos de pesquisa, que erraram com bastante discrepância nas previsões do primeiro turno das eleições 2022 aqui no Brasil. O Ministério da Justiça, por sua vez, já determinou também que a Polícia Federal faça uma investigação sobre as modalidades dessas pesquisas, porque elas têm influência muito grande na vida das pessoas. Granizo fecha por 15 minutos, rodovia Rio Juiz de Fora. Olha, uma chuva de granizo atingiu, na tarde de terça-feira, dia 4 de outubro, a rodovia BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora, no trecho de Areal, à altura do quilômetro 50, perto da Praça de Pedágio. Devido à grande quantidade de pedras de granizo, a concessionária Conser, que administra a rodovia, fechou a estrada nos dois sentidos por medida de precaução por cerca de 15 minutos. A chuva de granizo atingiu também a estrada União e Indústria, na localidade conhecida como Sete Casas. Os motoristas trafegaram com a velocidade reduzida devido à baixa visibilidade. A concessionária informou que à noite choveu em alguns trechos das serras de Petrópolis e Teresópolis, mas o tráfico de veículos fluiu normalmente. Ainda falando da chuva, pluviosidade, chuva forte novamente em Colatina. Choveu forte na madrugada de terça e também quarta-feira, dias 4 e 5 de outubro, na zona urbana de Colatina, em região noroeste do estado do Espírito Santo. Houve raios, relâmpagos e muitos trovões. Ventos de intensidade média também atingiram o município. Vias públicas em declive se transformaram em rios, de tanta água como a rua Humberto de Campos, que liga o centro urbano à cidade alta colatinense. Pois é, inclusive, houve pessoas que tiveram alguns prejuízos com essa chuva forte. Aliás, duas chuvas seguidas em duas madrugadas. Agora vamos falar sobre o Cine de Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina anuncia mais de 90 oportunidades de trabalho e também disponíveis nas empresas da região. Então, você que quiser ir pessoalmente, o endereço é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. O telefone é 0, operadora 273721-7102. Vai lá conferir as vagas que estão disponíveis. Paróquia Sagrada do Coração de Jesus, a paróquia central de Colatina, tem, neste mês consagrado ao Rosário e às Missões, haverá missa ao meio-dia e às 19h. Duas missas na primeira quinta-feira do mês, dia 6. Qualquer informação mais detalhada, você vai obter na Secretaria Paroquial, na entrada da Catedral. O telefone é 2102-5010. Na Igreja do Mosteiro das Irmãs Clarissas, bairro São Judas Tadeu, tem missa todos os dias às 7h e aos domingos às 8h. Dias úteis, segunda a sábado às 7h, domingo às 8h. O telefone é 3721-0864. Telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, zona norte da cidade. É o bairro mais populoso, 99507-2251. Pagamentos do Auxílio Brasil e Gás, dos Auxílios Brasil e Gás, serão antecipados em outubro. Olha, o calendário de outubro do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás foi antecipado. O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União a instrução normativa. Ela oficializa um novo cronograma de repasses do Programa de Transferência de Renda para o mês de outubro de 2022. Deixa eu ver aqui, vou passar para vocês. Dia 11, final do NIS 0. Dia 13, final do NIS 2. Dia 14, final do NIS 3. Dia 17, final do NIS 4. Dia 18, final do NIS 5. Dia 19, final do NIS 6. Dia 20, final do NIS 7. Dia 21, final do NIS 8. Dia 24, final do NIS 9. E dia 25 de outubro, final do NIS 0. É o cronograma do Auxílio Brasil. E tem também neste mês o Auxílio Gás. O repasse mínimo é de R$ 600,00 no Auxílio Brasil. Pois é. E o benefício do gás é bimestral. Equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em agosto, 5,6 milhões de famílias foram contempladas. Negociação de débitos em Colatina com o caminhão da Caixa. O caminhão da Caixa Econômica Federal está na cidade para disponibilizar condições especiais para liquidação de dívidas em atraso elegíveis de contratos comerciais. A unidade móvel fica até a sexta-feira, dia 7 de outubro, das 10 às 16 horas, na Praça Municipal, no Centro. Os descontos para quitação de contratos comerciais podem chegar até a 90% do valor da dívida e as condições especiais para pessoas físicas e jurídicas variam conforme o perfil do crédito contratado e o atraso. Habitação. Os créditos habitacionais também contam com alternativas especiais para negociação com possibilidade de adesão às condições de incorporação do atraso ao saldo devedor conforme o perfil do contrato do cliente. Os valores negociados serão incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente. Quer mais informações? Mais informações no telefone 0 operadora 27 3177 7045. É o telefone da Prefeitura de Colatina que passou essa informação. E eu fui visitar também o caminhão que está na Praça Municipal. Câmara e Senado elegem representantes que são, em sua maioria, do PL, o partido do presidente Bolsonaro. Olha, as eleições deste ano trarão, a partir de 1º de janeiro de 2023, uma nova configuração de forças na Câmara Federal e no Senado. O partido liberal do presidente Jair Bolsonaro saiu fortalecido da disputa com aumento expressivo de cadeiras. Dos 513 assentos de deputados, a sigla terá 99. Já a Federação Brasil da Esperança, da qual fazem parte PT, PCdoB e PV, será a segunda maior bancada da Câmara, com 80 parlamentares. Em terceiro lugar está a União Brasil, com 59, seguido do PP, que elegeu 47. O MDB e PSD garantiram 42 deputados cada e o Republicanos 41. Ainda na Câmara, o desempenho de partidos tradicionais, como o PSDB, federado com cidadania, foi modesto com a conquista de 18 cadeiras. Também com desempenho muito tímido, o PDT e o PSB elegeram, respectivamente, 17 e 14 deputados no pleito. Senado agora, assim como na Câmara, no Senado, o PL do presidente Bolsonaro desbancou o MDB, que há mais de três décadas era o maior partido da casa e foi o maior vitorioso nas urnas. O PL, né? O PL foi o maior vitorioso. Dos 27 senadores eleitos, o PL elegeu oito, o dobro dos eleitos pelo PT de Luiz Inácio Lula da Silva, que emplacou quatro. Com esse resultado, o partido de Bolsonaro começará a próxima legislatura, caso não haja mudança, com 14 senadores. Outros partidos, União Brasil, fundado a partir da junção do Democratas e o Partido Social Liberal PSL, garantiu cinco assentos no Senado. Em 2023 terá 12 senadores. Já os petistas terão nove representantes, ficarão atrás do PSD, que terá 10, e do MDB, que perdeu três assentos e também sai do pleito com 10 senadores. Entre os MDBistas, que disputaram uma vaga na casa, apenas Renan Filho, do MDB de Alagoas, foi eleito. Apesar do resultado, no Senado a situação ainda está indefinida para cinco senadores que disputam o segundo turno de governos estaduais. Tem senadores que estão disputando o governo estadual em segundo turno. É o caso de Jorginho Mello, do PL de Santa Catarina, que disputará com Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disputará o governo de Santa Catarina. Marcos Rogério, do PL de Rondônia, Eduardo Braga, MDB Amazonas e Rodrigo Cunha, União Alagoas. Todos têm mandato na casa até 2027. Por isso, caso não sejam eleitos para o governo, poderão voltar ao Senado. Deixa eu ver o que mais tem. Eu deixo os dados completos, inclusive com os nomes dos eleitos, no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, lá no resumo de notícias do dia. Vamos falar sobre o IBGE e o censo. Olha, o censo já alcança quase metade da população. Quase metade da população brasileira estimada respondeu ao censo 2022. Desde o início do levantamento, em 1º de agosto até 2 de outubro, foram recenseadas 104.445.750 pessoas. Esse total corresponde a 49% da população estimada do país. O segundo balanço da coleta do censo demográfico 2022 foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nesta semana, foram visitados 36.567.808 domicílios. Da população recenseada até agora, 52% são mulheres e 48% homens. A maior parte dos brasileiros que responderam à pesquisa está no sudeste, 42%. O censo é uma pesquisa socioeconômica completa, realizada a cada 10 anos, que produz informações atualizadas sobre o país com os detalhes necessários para planejar políticas públicas, governamentais, investimentos e para distribuição de recursos federais entre estados e municípios. Bom, voltamos a falar de políticas. Senadora, uma nova senadora a partir do ano que vem, hein? É, Damares, do Republicanos, é eleita senadora pelo Distrito Federal. Damares Alves, do Republicanos, foi eleita senadora pelo Distrito Federal nas eleições de 2022, no último domingo, dia 2 de outubro. Ela teve 714.562 votos. Esse será o seu primeiro mandato eletivo dessa ex-ministra do governo Bolsonaro. Ela foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Damares tem 58 anos e foi ministra desde o início do governo Bolsonaro. Pediu demissão somente para disputar o cargo de senadora. Uma grande mulher, né? Agora, outra mulher eleita para o Senado, a deputada federal e ex-ministra também do governo Bolsonaro, Tereza Cristina. Foi eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina, ela tem 68 anos e nasceu em Campo Grande. É engenheira agronoma. Agora, também um ex-ministro do governo Bolsonaro e general do Exército, eleito deputado federal. General Pazuello. O ex-ministro e general Pazuello foi eleito no Rio. Ele, inclusive, foi o segundo mais votado. O general Eduardo Pazuello do PL obteve 205.324 votos e se elegeu deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Pazuello foi ministro da saúde do governo Bolsonaro. E ele é, né, general do Exército. Vice-presidente, outro general eleito. Foi vice-presidente general Hamilton Mourão, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. É o vice-presidente da República. General Hamilton Mourão, do Republicanos, elegeu-se senador pelo Rio Grande do Sul. A chapa eleita é formada ainda por Lisiane Baier, do Republicanos, primeira suplente. E coronel Andreusa, do Republicanos, como segundo suplente. Antônio Hamilton Martins Mourão nasceu em Porto Alegre e tem 71 anos. É general da reserva do Exército. Minas e Rio dão apoio a Bolsonaro. Olha, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou apoio à candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro do PL para a presidência da República. Os dois se reuniram na manhã de terça-feira, dia 4, para tratar justamente desse apoio. Para o segundo turno, Bolsonaro já conversou com outros governadores reeleitos em busca de apoio. Como Ronaldo Caiado, de Goiás, e Ratinho Júnior, do Paraná. O governador reeleito do Rio, Cláudio Castro, também se reuniu com Bolsonaro e manifestou já apoio à reeleição do presidente da República. Entre os candidatos à presidência que foram derrotados no primeiro turno, Bolsonaro disse que o padre Kelman, do PTB, tem um valor simbólico muito grande para sua candidatura. E também vai em busca do apoio do padre. Olha aí, né? Agora, o presidente Jair Bolsonaro avisou também que vai ter décimo terceiro do Auxílio Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que além de um Auxílio Brasil de 600 reais a partir do ano que vem, vai pagar uma décima terceira parcela do programa para as mulheres. Segundo ele, 17 milhões de mulheres serão beneficiadas. O objetivo é, além de ajudar as pessoas mais pobres ou mais necessitadas, ajudar nas receitas de municípios e dos próprios estados. Para Bolsonaro, em grande parte, o que ajudou a economia a não colapsar durante a pandemia, foi o Auxílio Emergencial de 600 reais. No jornal do Paulo Maciel, vamos aos eleitos e os que vão disputar o segundo turno nas eleições 2022. A eleição emocionante, impactante. E é importante agora nós termos calma e nos prepararmos quem vai disputar o segundo turno para um novo pleito. Bom seria se todos vencessem no primeiro turno, mas vai haver segundo turno em alguns estados, aqui no Espírito Santo de onde eu falo e também na eleição presidencial. Vamos lá então ao resumo. Jair Bolsonaro e Lula disputarão o segundo turno da eleição presidencial. Magno Malta, eleito senador do Espírito Santo. Renato Casagrande e Manato disputarão o segundo turno no estado capixaba. Mais de 156 milhões de brasileiros puderam ir às urnas nas eleições brasileiras de 2022, disputadas neste domingo, dia 2 de outubro de 2022. Esse número contempla os eleitores do Brasil que encontram-se no país e no exterior. Carlos Massa Ratinho Jr. foi reeleito governador do estado do Paraná, segundo o anúncio feito pela TV Brasil às 19h35 do domingo, dia 2 de outubro. Foi o primeiro anúncio de um governador eleito, no caso reeleito. No Espírito Santo haverá segundo turno entre Renato Casagrande e Manato. Informação às 19h44 na mesma emissora TV Brasil. Tereza Cristina foi eleita senadora no Mato Grosso do Sul. Para o governo do estado haverá segundo turno com o capitão Contar e Eduardo. No Tocantins foi eleito em primeiro turno Vanderlei Barbosa do Republicanos. Mauro Mendes é o novo governador do Mato Grosso, reeleito em primeiro turno. No Acre, Gladysson Cameli foi reeleito governador também em primeiro turno. Antônio Denário foi eleito governador de Roraima. No Distrito Federal, Ibanez Rocha foi reeleito. Por sua vez, a ex-ministra Damares Alves foi eleita senadora pelo Distrito Federal. Hélder Barbalho se reelegeu governador do Pará. Clécio foi eleito governador do Amapá. Em São Paulo, Tarcísio de Freita, ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, disputará o segundo turno com Fernando Haddad. Ronaldo Caiado foi reeleito no estado de Goiás. Fátima Bezerra foi reeleita no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, João Azevedo disputará o segundo turno com Pedro Cunha Lima. Cláudio Castro foi reeleito governador do Rio de Janeiro. O governador Zema foi reeleito em Minas Gerais. Rafael Fonteles foi reeleito no Piauí. O astronauta e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi eleito senador pelo Estado de São Paulo. No Espírito Santo, Magno Malta foi eleito senador. Isso quer dizer que ele volta ao Senado, onde já exerceu mandato. E sempre esteve apoiando o presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem mandato. Um aguerrido defensor do governo Bolsonaro. Em Santa Catarina, dois candidatos disputarão o governo em segundo turno. Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. No Ceará, Eumano de Freitas foi eleito governador. Olha, e haverá o segundo turno na eleição presidencial. Haverá eleição em segundo turno para presidente da República entre Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 anos, e Jair Messias Bolsonaro, de 67 anos. Nenhum dos dois candidatos conseguiu a maioria de votos para se eleger em primeiro turno. Por isso, então, haverá o segundo turno no dia 30 de outubro. Senador do Paraná, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro foi eleito senador pelo Estado do Paraná. Destaque na Câmara Federal, na nova Câmara, o ex-procurador que comandou a Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo? Deltan Dallagnol. Ele foi eleito deputado federal. Foi também um aguerrido procurador da República. Tem mais. No Rio Grande do Sul será disputado o segundo turno entre o ex-ministro da cidadania Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite, ex-governador. Agora nós vamos passar para vocês os federais eleitos no Espírito Santo. Os deputados federais eleitos pelo Estado do Espírito Santo foram Élder Salomão, Gilvão Federal da Direita, Evair de Melo, Gilson Daniel, da Vitória, Doutor Victor, Amaro Neto, Jaque Rocha, Paulo Folheto e Messias Donato. Agora vamos aos deputados estaduais eleitos no Espírito Santo, segundo o site A Gazeta. Os deputados estaduais do Espírito Santo, a partir do ano que vem, são os seguintes. Sérgio Menegheli, ex-prefeito de Colatino, mais votado para deputado estadual, com 138.523 sufrágios. Capitão Assunção, João Cosner, Camila Valadão, Marcelo Santos, Irini Lopes, Thiago Hoffman, Doutor Bruno Rezende, Lucas Polese, Vandinho Leite, Lucas Escaramuça, Raquel Lessa, Deninho Silva, Janete de Sá, Delegado Danilo Baiense, Pablo Muribeca, Adilson Espíndola, Ferraço, Hudson Leal, Mazinho dos Anjos, Alexandre Chambinho, José Esmeraldo, Dari Pagung, Fabrício Gandini, Calegari, Zé Preto, Alcântaro, Alain Ferreira, Bispo Alves e Coronel Uelliton. Esses são os 30 deputados estaduais que vão assumir no ano que vem. Amigos e amigas, chegou o momento de reflexões. Nessa vida temos que parar sempre os nossos afazeres para refletir a respeito da vida, das nossas atitudes. Isso é importante para o emocional, para o intelectual, para o setor cognitivo da nossa mente. Então vamos lá, começando como eu sempre faço aqui, analisando o panorama que eu vejo de um modo geral na atualidade. Doutrinados renitentes. Olha gente, eu acho engraçada essa opinião persistente de comunicadores ideologizados, ideologizados por uma linha de pensamento, eu acho que nas academias, nas escolas. Eu acho engraçada essa opinião e atitude persistente em defesa de mulheres afrodescendentes. E do amplificado público homoafetivo, né? Amplificaram esse público para LGBT e vão por aí adiante. Olha, mulher afro e homoafetiva, um tripé que parece imposto pela diretoria de corporações, de firmas, de mídias. Após a eleição, eu estava observando os comentários de apresentadores no canal de televisão pela internet. E eles diziam que as mulheres constituem um pouco mais que o número de homens na população do Brasil e, portanto, teriam que ser eleitas em maior número. Por que iriam aprovar medidas em defesa do sexo feminino e blá, blá, blá. Gente, será que qualquer mulher que for eleita vai fazer isso? E olha, observem que tem que ter dom, aptidão, vocação. Há menos mulheres também no boxe. Vocês sabiam? Há menos. Há menos mulheres do futebol. Vocês sabiam? Há menos mulheres... Há menos mulheres no combate, na guerra, no conflito, no belicismo. Há menos mulheres. Há, no entanto, mais mulheres, por exemplo, no magistério. Elas têm uma vocação para o magistério. Então, há mais mulheres no magistério. Muitas professoras, eu mesmo. A maioria daqueles que me ensinaram na infância, foram mulheres. Então, nós temos que ver a vocação. Há mais mulheres no magistério, no balé, na ginástica rítmica, muitas na televisão, nas reportagens. Quantas mulheres aparecendo nos vídeos, gente. Não é preciso eleger mulher para se ter uma política para a mulher. Não é preciso eleger o afro para se ter uma política para a etnia. Não é preciso eleger professor para ter uma política para o magistério. Enfim, cada segmento social tem suas próprias vocações e aptidões. Abriu um jornal da internet e parece que faziam festa lá. Por causa da eleição de transexuais, homens que se consideram mulher e se vestem como mulher. Você vê a notícia, você parece que está vendo que tem uma festa lá naquele jornal. Não sei porquê. Já há muitos homens, na atualidade, que não estão nem mais dispostos a se embrenhar pelo mundo da política. Tantas são as artimanhas do segmento. Imaginem as mulheres que emocional e tradicionalmente são mais sensíveis. Imaginem elas entrando nesse mundo. Na política, gente, a reputação da pessoa pode ser destruída. Não é uma atividade simples, não. Há, infelizmente, muitos que usam a política para seus próprios interesses e para isso fazem de tudo, a fim de destruir o adversário. Não é toda mulher que aguenta isso, não. Assim como muitos homens íntegros também se afastam desse mundo controverso. Até mesmo a mídia, de um modo geral, em particular a TV aberta, é avessa aos políticos, tratando a pessoa de uma maneira diferente e desconfiada a partir do momento em que ela entra para o cenário político. E, olha, eu quero complementar com a Bíblia, esse pensamento, essa reflexão. Somos um em Deus. Pensem bem. Somos um em Deus. A salvação, gente, vem pela graça. Todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, e nem simplesmente homens ou mulheres. Somos todos iguais. Somos cristãos. Somos um em Jesus Cristo. É isso que as pessoas têm que compreender. Gálatas, capítulo 3, versículos de 26 a 28. E eu quero falar mais ainda. Salve-se enquanto é tempo. A salvação, como eu já disse, vem pela graça, pela fé em Cristo. Houve dois mil anos entre Adão e Moisés, sem lei. Em seguida, dois mil anos de Moisés a Jesus Cristo, com lei. De Cristo até nós, vivemos pela fé, pelo Espírito Santo, pela lei do amor. Durante dois mil anos, o ser humano não conseguiu se salvar pela lei. Ela se tornou maldição, que caiu sobre Jesus crucificado, e todos os nossos pecados foram levados por ele. E ele só nos salvou, porque tinha uma coisa que ninguém tem na humanidade. Ele era sem pecado. Então ele só nos salvou, porque não possuía nenhum pecado. Jesus. A lei, gente, é para julgar, e julgamento é para condenar. Jesus Cristo, no entanto, veio salvar e não julgar o mundo. É uma reflexão importante sobre uma carta de São Paulo, apóstolo aos Gálatas. E eu quero seguir ainda nesse pensamento. Deus nos fala de muitas maneiras. Na carta aos hebreus, vemos que Deus falou à humanidade por diversas formas. Em sonhos, em visões, pessoalmente, Aparecendo em teofania, Deus pode aparecer pessoalmente em teofania. Pelos anjos, Deus também fala. Pela natureza. Moisés subiu ao monte, Deus lhe falou. Deus falou com Jonas, dentro de um peixe. Deus falou aos profetas, enviando-os aos reis, para adverti-los, quando faziam coisa errada. Agora, Deus fala pela Bíblia, o que ele quis revelar na história, pelos profetas, pelo povo escolhido, os hebreus, e na encarnação de seu filho Jesus. Então, vamos pensar muito nisso, não é? E agora, eu tenho aqui, depois desta reflexão, sobre formas de Deus se comunicar conosco, eu tenho alguns significados, palavras que a gente ouve, às vezes, não sabe o que isso significa. Querigma, é do grego, significa proclamação, anúncio. Parousia, significa segunda vinda de Jesus, dela nos fala o apóstolo São Paulo. Jesus é a propiciação, que significa misericórdia, perdão pelos nossos pecados. Kyrie eleison, vocês já ouviram esse cântico? Kyrie eleison. Kyrie significa senhor, eleison, perdão. Então, Kyrie eleison, senhor tem de piedade. Ególatra, sabe o que significa? É autossuficiente, desequilibrado. pessoa que se acha o maioral, é um ególatra. E há pecados, na nossa vida, com atenuantes, que diminuem a sua gravidade, essas atenuantes. E tem também as agravantes, que aumentam a sua gravidade. Infancia. Olha, eu vou falar sobre a infância, algo que Jesus disse sobre a infância. Quem leva uma criança ao mau caminho? Disse Jesus. Seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e atirar-se no mar. Olha, você que leva uma criança para o mau caminho. Essa é a palavra dura de Jesus, hein? Pense bem no que você está fazendo com uma inocente criança. Pense bem. Vamos a mais uma reflexão, sempre aqui, passando essas mensagens, para que você viva melhor, reflita com a sua vida, né? com aquilo que está acontecendo atualmente na sua casa. É importante fazer isso. Vamos lá. Perda da vergonha. Muitos brasileiros, infelizmente, perderam completamente o bom senso e a vergonha. como já disseram no passado o intelectual Rui Barbosa. Essas pessoas, desavergonhadamente, fecham os olhos para a corrupção, a ladruagem, o narcotráfico e relativizam tudo isso em sua vida no viés ideológico da esquerda marxista e por interesses pecuniários, interesses próprios. Pena que existe essa hipocrisia. É uma hipocrisia e é tão latente em muitos setores da sociedade do nosso país e até de muitos países do mundo. Pessoas que se dizem normalmente de esquerda são declaradamente hipócritas, na minha opinião. Mente humana. Mais de 10 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. É uma paráfrase de pregação do pastor Hernandes Dias Lopes do YouTube. Livre Arbítrio. Gostaria de falar também sobre o Livre Arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades que são a nossa liberdade vão levar-nos para a salvação ou a danação eterna no juízo final. Pense bem então. Nós temos liberdade, mas temos que saber praticar essa liberdade. Ela não pode se tornar uma libertinagem. Planos de Deus. Os desígnios, os planos, os propósitos de Deus são perfeitos e nós muitas vezes não compreendemos pois somos ínfimas criaturas. E uma decisão que você toma, você pode cair no buraco ou se salvar. A paixão e o estar com outra pessoa é uma decisão. Ou seja, é preciso querer isso para que enfim aconteça. Um médico disse que é um estado temporário que duraria de um ano e meio a três anos. a paixão. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio para tomar a atitude de ceder a paixão. A decisão é nossa. chatice. Olha, tem muitas pessoas chatas nesse mundo, não tem? Tem gente metódica demais, sistemática, enjoada. Infelizmente, nós temos que falar. Deveria ser criada a chatolândia para colocar todos os chatos extremados a fim de que se transformem. A fim de que mudem de mentalidade, de comportamento. Deixa de ser chato você que segue esse tipo de vida. Dê a você mesmo uma chance de mudar, de ser mais maleável, solícito, agradável. Veja o que você já possui e dê valor pelo menos à sua vida e aos dons que recebeu. Ciclo hebreu e nosso. Olha, o povo estava bem, aí esquecia de Deus. Passava então a sofrer, chorava e Deus se compadecia e enviava um libertador. O povo voltava a ficar bem, aí esquecia de Deus de novo, passava a sofrer novamente, chorava e Deus se compadecia e enviava o libertador. O povo voltava a ficar bem e o ciclo se repete seguidamente conforme o livro dos juízes. É um ciclo. Acontece até hoje. quero falar também sobre nossas escolhas. Às vezes o que nos tira a força é acordar de manhã, ligar a TV e ficar vendo e ouvindo um punhado de notícia ruim ou vendo teledramaturgia do mal, novela do mal. É, para que que você vê essas novelas do mal que trazem mensagens antinaturais, antifamília, antireligião, sai dessa. Ao invés de ouvir um louvor ou a palavra divina, tem pessoa que enche a cabeça de má notícia e coisas diabólicas. Veja um filme sobre Jesus, sobre Maria, sobre um profeta, sobre o apóstolo São Paulo, o apóstolo Pedro, não tem como ficar mentalmente bem vendo coisas ruins. Tenhamos força espiritual e emocional nos ligando, nos conectando ao Eterno, ao Altíssimo, a Deus. E falar nisso, tenho aqui conteúdo de duas cartas do Paroco de Colatina, Padre José Valdeci Romão, Paroco e Cura da Catedral. Ele fala, por exemplo, sobre o Dízimo. Vamos ver o que ele diz. quero falar ao vosso coração agora, com carinho de pastor, sobre a força do nosso testemunho. Neste ano, com o tema Sereis Minhas Testemunhas, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo primeiro, versículo oitavo, somos chamados a testemunhar o Cristo ressuscitado onde estivermos. Você já percebeu o quanto o mundo está precisando de testemunhas? Já dizia o Papa Paulo VI, hoje nosso santo de São Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Sendo assim, todos nós são chamados a ser testemunhas do Cristo, começando em nossa casa, na comunidade de fé, na sociedade. E como testemunhar? Falando do quanto Deus tem sido bom para você, das maravilhas que Ele fez e faz na sua vida, temos que testemunhar o amor de Deus. Uma outra forma de ser testemunha e missionário é agradecendo a Deus com o dízimo, por exemplo, poder se apresentar diante do altar do Senhor para dizer muito obrigado pela família, pelo trabalho, a saúde e tudo mais que Ele tem nos proporcionado não tem preço. Como disse o Padre Zezinho em uma de suas canções, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida em sinal de gratidão. com o dízimo que consagramos ao Senhor Deus, temos a oportunidade de testemunhar que somos gratos pelo muito que Ele nos tem dado. Como lemos na palavra na 2ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 6º ao 7º, saibam de uma coisa, quem semeia com mesquinheis, com mesquinheis há de colher, quem semeia com generosidade, com generosidade e há de colher. Cada um dê conforme decidir o seu coração sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E Ele diz também em outro texto, o assunto é muito importante para nós católicos que cremos em Deus e buscamos a nossa salvação. O dízimo, o dízimo que consagramos a Deus como expressão de nossa fé. Muitos cristãos sabem apenas que a palavra dízimo em sua expressão linguística significa 10%, a décima parte, mas desconhecem o sentido fundamental que é o da fé. No livro do Levítico, capítulo 27, versículo 30, está escrito todos os dízimos do campo, seja produto da terra, seja fruto das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa consagrada ao Senhor. E Levítico 27, 32, diz, os dízimos de animais, boi ou ovelha, isto é, todo décimo animal que passa sob o cajado é coisa santa para o Senhor. Reflita, qual é o seu cajado hoje? Será que é um computador? Ou uma prensa industrial? Ou o volante de um ônibus? Ou o balcão de um estabelecimento comercial? Lembre-se de que o cajado é instrumento com o qual o pastor realiza o seu trabalho. Será que você conquistou este cajado sozinho? Este emprego? Esta autoridade? Este conhecimento? Quando reconhecemos que nosso trabalho é uma dádiva de Deus e que nossas qualidades pessoais e profissionais são dons que dele recebemos, passamos a ver que dos frutos de nosso trabalho temos que devolver a Deus o dízimo em agradecimento. Este dízimo passa então de bem material ou financeiro para uma oferta consagrada a Deus e torna-se santo, santificando também todo o restante dos frutos deste trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? A nossa sociedade coloca uma uniformidade no recebimento dos frutos deste trabalho através do pagamento em dinheiro, salário e não mais em recebimento de bens ou produtos da terra como antes. Então mudou bastante da época antiga para hoje. Portanto, é sobre este fruto de nosso trabalho que oferecemos o dízimo. em Malaquias capítulo terceiro versículo décimo lemos Trazei integralmente os dízimos ao tesouro do templo para que haja alimento em minha casa. Fazer a experiência diz o Senhor dos exércitos e vereis se não vos abro os reservatórios do céu e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Nós que confiamos na palavra do Senhor somos chamados a aceitar o desafio e fazer a experiência. Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Se você ainda não é dizimista que tal se dar essa chance de agradecer, hein? Vamos consagrar ao Senhor uma parte do muito que Ele nos dá. Isso é que é importante. Para você e sua família rogo de Deus bênçãos e graças. É texto do Padre José Valdeci Romão Paroco e cura da Catedral de Colatina. Shalom Adonai uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Onipotente Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá como dizemos nós católicos ou Maranatá como dizem os evangélicos ou protestantes. Significa vem Senhor Senhor vem um dia Jesus voltará e fará o juízo final. Vamos nos arrepender para ganharmos a vida eterna. Novo Éden Senhor perdão pelos meus pecados passados presentes futuros pecados do pensamento palavras atos e omissões e me dê a vida eterna. Shalom a paz a paz